Olá pessoal, hoje estou aqui com a caixa do Módulo 246 Amplificador Super A porque eu vou colocar um 246 à venda, mas não, não é esse que está aqui dentro dessa caixa, ok? Então é isso, o que você vai ver nesse vídeo hoje? Eu vou colocar dois equipamentos à venda que eles precisam de atenção, eles precisam de manutenção ou de acabamento ou algum detalhe de funcionamento. Sim, aparelhos com detalhes, com detalhes a serem feitos. Tem interesse em adquirir algum equipamento para poder fazer alguma coisa, por um preço um pouco melhor? Assista o vídeo aí até o final. Então é isso, né? São dois equipamentos que eu vou colocar à venda, eu já falei aí do 246 e... Ah César, por que você agora está mostrando a linha Exotec? Porque sim, o segundo equipamento que eu vou colocar à venda aqui com detalhe é um P2. Não, não é esse P2, mas é um pré-amplificador da linha Exotec, certo? A linha Exotec, vou colocar o pré com detalhes, tanto de acabamento como de funcionamento à venda. Então são esses os dois equipamentos que eu vou botar à venda. E aí eu vou falar alguma coisa sobre eles. Ah César, por que o teu pré está tão sujo aí, está tudo encardido? Justamente por isso que eu estou colocando à venda. Não tenho mais tempo para poder dar atenção a esses equipamentos que eu vou pôr à venda. E eles precisam de atenção. Então você vai adquirir esse equipamento, vai ter que gastar tempo, talvez dinheiro, encontrar alguém para fazer a manutenção deles. E quero investir meu tempo nos meus equipamentos, não em outros equipamentos. Você vai ver aí que eles são meus, né? São meus. O P2 é um caso, eu guardei para caso precisasse de peça, era uma reservinha que eu tinha. Caso precisasse de peça para esse, eu tinha o P2. Mas vou colocar à venda e você vai ver que ele funciona tudo aí. E quais são os detalhes desses equipamentos? Bom, os links para os anúncios vão estar aqui na descrição. Tanto do módulo 246 da Gradiente, como do P2 da Gradiente. Lá você vai ver fotos, vai ver uma leve descrição, o valor que eu estou pedindo por eles, ok? O valor do frete para a sua região. Mas a maioria dos detalhes, tanto de funcionamento como de conservação, você vai ver nos vídeos. Então, tem interesse, assista o vídeo até o final. Detalhe, eu estou vendendo eles no estado, tá? Então, ah, está com esse problema, está com aquele problema. Pessoal, eu testei eles aqui o máximo que eu pude. Verifiquei todos os problemas que eles têm, né? E descriminei esses problemas no vídeo. Então, a maior parte, aqueles problemas mais que você consegue encontrar, você vai ver nos vídeos. Vai ver todos os detalhes e eu vou comentar esses detalhes nos vídeos. Mas é claro, são equipamentos que precisam de detalhes. Um parafuso, uma pintura, talvez um detalhe de acabamento, alguma coisa assim, né? Não são aqueles equipamentos que a gente tenta fazer o máximo por eles para deixar tudo certinho e pôr à venda. Não, né? Porque se eu começar a fazer esse tipo de serviço nesse tipo de equipamento, eu não tenho como parar. Eu tenho que continuar e fazer até finalizar para poder valer a pena, ok? Então, é isso aí. Dois equipamentos que eu vou colocar à venda. Lembrando, de novo, repetindo. Link na descrição. E são no estado que estão. Ah, fiquei com alguma dúvida com relação àquele equipamento que você pôs à venda. Me chame aqui, me pergunto que eu vou ser bem honesto e bem claro para te responder qual é o detalhe que você ficou com dúvida com relação a esse equipamento. Tá bom? Então, é isso aí. Vou deixar um recado. Qual é o recado? Que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos que vem dos anos 70, dos anos 80, alguma coisa dos anos 90, comparativo, live com bate-papo, opinião sincera, conhecendo os equipamentos, né? Ainda quero fazer, quero ter tempo para fazer vários vídeos da linha Exotec, falando sobre curiosidades da linha Exotec. Então, tenha interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. Outra coisa, né? Já que eu estou aqui do lado, aqui, ó. Um dos vídeos que eu estou querendo fazer é aqui, ó. Hack da Polivox. Esse é o Poli Hack 2. Ele estava cheio de equipamentos aqui, ó. Já tirei todos os equipamentos que estavam aqui dentro para poder dar destino a eles, né? Mas o Hack é porque eu quero montar um Poli System 2, né? Vai ser o 2.900. Quer dizer o quê? PR 2.900, CP 2.900, TD 2.900, o Hack e as PS12, que são as caixas que vinham no System 2.900. Porque eu quero fazer um vídeo aí conhecendo o Poli System. Então, você veja, tempo, né? Encaixar eles aqui, arrumar eles para poder fazer um vídeo assim. Então, é isso que você vai ver nesse canal. Inscreva-se, ative o sininho que você vai ser notificado. E não esquece de dar o like. E vamos lá. Vamos mostrar os equipamentos que eu vou colocar à venda. Ah, César! Você tem uma linha Isotec H2, A2, P2, E2, T2, 2D2 e o CD2. Por que você tem 2D2? Na verdade, não. Tem o 3, né? Tem o 3. É mais fácil hoje ter 3D2 do que um 1CX2 para pôr aqui, né? CX2, hoje eu já desisti de ter um CX2 para pôr no lugar de um D2 desse. Curiosidades aí. Então, é isso aí aqui. O primeiro que eu vou colocar à venda. É um amplificador da marca Gradiente, modelo 246, né? Equipmento superado, a linha Compo. Estou colocando à venda. Para quem não sabe por que ele está com a plaquinha pendrive aqui em cima, vou deixar um vídeo aqui na descrição. Bom, então é isso. 246 no Estado. Quer dizer o quê? Tem detalhes a serem feitos. Não preciso falar. Já falei no início aí por que eu estou fazendo isso. Vamos lá. Tocando, tá? O que acontece? Está funcionando todas as funções, basicamente. Chaveamento de caixa, power, desligo, ligo sem problema nenhum. Aqui as funções funcionam. Graves, médios e agudos funcionam também. Todas as chaves aqui também funcionam perfeitamente. Balanço funcionando. As funções aqui, estava usando o auxiliar, agora passei para o tape. Está atuando. Volume. Volume, primeiro detalhe é no volume, tá? Então, esse potenciômetro aqui, ele está, bom, funcionando normal, sem problema, mas ele tem detalhes. Quais são os detalhes? Ó. Está vendo? Então, às vezes ele falha aqui, bem no início aqui, ó. Pode ser que falhe uma pista aí, ó. Tá? Então, falha uma... E ele tem um pequeno... Um pequeno não, né? Um leve jogo aí. Cara, o ideal seria trocar o potenciômetro. Putz, não sei se eu consigo tirar esse botão daí. Teria que tentar tirar. Mas o ideal seria trocar o potenciômetro. Mas a gente sabe aí a dificuldade de encontrar. Não encontra, né? É um pouco caro, mas encontra. Mas você usa ele normalmente, ó. Tá, ó. Os dois lados. Sem problema, mas ele dá uma falhadinha aqui no meio e tem um leve jogo aqui, ó. No eixo. Então, ele está com a pista aí com algum problema. Então, esse é o primeiro detalhe dele, tá? Segundo detalhe. Perceba, não sei se você está escutando aí. Está escutando aí um pequeno pipocar? É alguma coisa. Ou capacitor, ou algum transistor pequeno aí que está fazendo pipocar. Então, para os técnicos, né? Para quem entende um pouco, olha. Pipoca com volume zerado. Isso quer dizer o quê? É a parte de pré ou a parte do... Não, pré não. É amplificador, né? É na parte do amplificador que está fazendo esse chuviscado. E dos dois lados. Tá? Então, tem alguma coisa aí que está fazendo um leve barulhinho. Então, é uma coisa que tem que resolver, tá? O que mais? E o outro problema, que no caso aqui é o problema que eu estou disponibilizando justamente com problemas, justamente por causa disso, tá? É o VU, né? Então, assista o vídeo do porquê que ele está com esse tape deck aqui, ó. Que tem o mesmo VU. Você vai entender porquê que eu estou me desfazendo aqui. Porque um dos VUs, ó, não atua, tá? César, você já mexeu? Já fez alguma coisa? Não. Não mexi, não fiz nada nele aqui. Como eu disse, estou com falta de tempo. Então, se eu resolvesse o VU, aí eu arrumaria aqui. Procuraria o integradinho que está fazendo o chuviscadinho aí. E daí conseguiria vender um pouco melhor, né? Mas o VU está com problema. E se você não sabe quais são os problemas de um VU desse que está com problema, assista o vídeo lá, quando eu mostrei esse comento junto aqui, tá? Bom, vamos lá. Então, o VU está com problema. O que mais? O potenciômetro, esse chuviscadinho. E basicamente isso. Como que está o estado de conservação dele? Aqui está meio apagado o painel. Tem uma leve batida aqui. Aqui está um pouco apagado também. O acrílico está bonito. Os botões aqui são todos em perfeito estado. Bonito, principalmente o de volume aqui, que normalmente fica tudo oxidado. Está bonito, né? Inclusive está mais bonito do que o meu, o outro 246 lá. Que eu acho que eu já fiz um vídeo cúpula do trovão entre esse e o outro. Os botões perfeitos. Chaves aqui, né? Nada de chave quebrada. Todas elas, ó, duras e funcionando. Aqui os de médio, os de tonalidade também, com escalonado. Tudo funcionando. Aqui também as chaves não fazem barulho, nada. O VU acende bem, apesar de ele não estar atuando nos lados. Aqui os botões perfeitos. Aqui também bonito. E vamos ver, então, agora. Vou desligar ele aqui. Vamos escutar ele mais um pouco. Daí eu vou desligar e vou mostrar a traseira. A parte interna dele. Que eu já fiz um vídeo desse quilômetro aqui também. Vou deixar na descrição aí. E também vou mostrar o resto aí da parte de estética dele. Vamos lá. Ó, o chuviscado. Não, não é aqui, não. Porque às vezes o mau contato nessas chaves fica fazendo chuviscadinho. Mas não é, não. Opa, e aqui tem um detalhe. É aqui que o trigo está tocando. Bom, se cortou o áudio, é em direitos autorais. Então é isso aí. Ele funciona. Já dei um pau nele aqui. Ele funciona bem e tudo mais. Mas tem detalhes na parte interna que a gente vai ver agora. Bom, traseira. Botãozinho aqui original. Ele está aberto, tá? Tem que faltar uma limpeza aqui, ó. Tem parafuso aqui, parafuso aqui. O ideal era colocar quatro parafusinhos iguais, né? Como eu disse, se fosse para realmente deixar ele 100%, teria que ser isso. Aqui também, ó. Tem parafuso. Quer dizer que os conectores aqui, as travinhas já foram modificadas. Já foram arrancadas. Foi colocado parafuso. Ele vai colocar todos os parafusinhos pretinhos, bonitinhos aqui. Aqui está tudo legal. Fora a porta fusível. Ah, o sistema de caixa já foi substituído do original, né? Da gradiente de apertar pelo sucessor aí, que é que vem na linha Spectrum e na linha DS, né? Então, o DS20, o DS40 foi tirado do conector. Esse conector aqui, digamos assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que ama, tem gente que odeia. Que é a mesma coisa do que vem o original aqui. Particularmente, às vezes, esse aqui é até melhor, se você souber fazer aqui, ele morder certinho, às vezes, até melhor do que o outro, porque você consegue enfiar fios aqui, né? Cabos com uma espessura um pouco melhor do que no original. Mas, é trocado, tá? Cabo de força também já foi trocado, é um cinza, tá? Tá bom o cabo, mas foi trocado. O que mais? Então, a parte da parte traseira dele é mais ou menos isso como que está, né? A tampa aqui está com pintura original, mas tem algumas manchas, ó. Mancha, mancha. Isso aqui foi retoque que foi feito, tá? Então, tem algumas manchas. Tem o silo aqui original, né? Lembrando, vai ter fotos aqui no anúncio, que eu vou deixar aqui na descrição, vai ter fotos lá do equipamento. Dá uma olhadinha lá, que você vai ver um pouco com mais cuidado, né? Então, aqui eu vou pôr os parafusos, não é parafuso original, vou pôr parafuso novo aqui, mas vai com os parafusos. Vamos ver o fundo dele aqui. Bom, o fundo está bom, né? Tem todos os parafusos aqui de tampa, todos originais, ó. Originais, tá? Todos originais. Os pés também, ó, com borracha aqui, igual como é original, borracha branca na frente e o pé atrás tem os pés originais. Mas vamos ver a eletrônica, eu vou abrir aqui, então, tá? Vou abrir aqui para a gente ver a eletrônica. Vai dar trabalho, mas vou ver aqui como é. O ideal, né? Porque aqui você já está vendo pelas fotos lá. Vamos ver como é que está a eletrônica dele aí, o parte do fundo. Bom, eu tirei aqui, ó, como eu disse, todos os parafusos aqui, ó, originais, nada de parafuso de madeira, nada. Só lembrando, né, antes de mostrar aqui, esse tipo de equipamento aqui a gente sabe, né, que é um equipamento complicado de manutenção, né? É muito difícil encontrar totalmente original. Então vamos lá, o trafo está aqui, provavelmente original. Aqui a gente tem a plaquinha dos VU está perfeita, a plaquinha do VU lá. Aqui o amplificador, ele tem um detalhe que eu vou mostrar na parte de cima lá, mas já dá para ver aqui, ó, o transistor de lado ali, né? Que é uma coisa que era feita, até que a placa não está feia, está bonita. Tem essas adaptações que eu vou mostrar na parte de cima ou no vídeo que eu já deixei aqui na descrição. Aqui, ó, né, a adaptação lá dentro do cabo. O cabo foi feito aqui uma emenda, mas o de caixa está lá. E a placa aqui do pré, que normalmente é um problema, né? 2, 4, 6, 3, 6, 6, 3, 6, 6 principalmente, principalmente aqui no, naquela parte do médio ou do grave, se eu não me engano. Mas aqui, ó, temos uma trilha rompida aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Opa, deixa eu ver aqui, ó. Está vendo que tem um cobre que vem daqui, corre por aqui, corre por aqui e é ligado aqui, ó. Tá? Então temos uma trilha rompida que já foi feita uma trilha nova aí, tá? Provavelmente rompeu por algum motivo, não sei qual. Mas o resto aqui, normalmente aqui também, costuma dar problema, principalmente no soquete aqui, né? O cara puxa, fica tirando e tirando aquela placa ali, ele acaba quebrando aqui, que é bem complicado, mas não. Tá bom. Inclusive, eu vou indicar um canal, que já deveria ter indicado aqui nesse canal, que é o Jumossan 1. Jumossan 1. Jumossan 1. Mais ou menos assim. Vou deixar o link aqui do canal. Lá, uns dias atrás, não sei quando que estou postando esse vídeo agora, ele mostrou um 3, 6, 6, que ele foi fazer manutenção. Pra quem gosta de manutenção de equipamentos, assista lá o canal, é bem legal, bem interessante. Pessoa simples, perfeito, do jeito que a gente gosta. Então, ele fez uma manutenção de um 3, 6, 6 lá e a gente viu lá uma placa do 3, 6. Então, quer dizer o quê? Fechado, equipamento fechado, aí abriu, meu Deus do céu, tinha cooler aqui atrás furado, tinha uma placa comida pela metade. Assista lá, que é interessante. Vou deixar o link desse vídeo, que eu estou falando aqui, mas inscreva-se lá no canal. Diga o que você viu aqui no canal das antigas lá, o canal dele, assista os vídeos lá. Se tem que interessar, inscreva-se lá. Bom, então a placa aqui do fundo não está tão ruim, está bonita, tem um só, né? Normalmente isso aqui se encontra tudo cheio de trilha aí, rompida. Vamos ver a parte de cima dele lá. Bom, antes da parte de cima, mostrar a chave aqui, chave perfeita, né? Funcionando tudo. E aí veja lá, na manutenção que ele fez no 3, 6, o BO, que é isso aqui, né? Então vamos lá, vamos ver a parte de cima. Então aqui é a parte de dentro dele, ó. Teria que refazer isso aqui, né? Está com umas emendas aqui, teria que o ideal é soldar, mas é difícil de soldar nesse conector aqui do S20. Bom, mas está assim, tá? Como eu disse, se eu começar a gastar tempo nele, começar a fazer as coisas, vou continuar fazendo. Então aqui, eu já mostrei esse equipamento aqui em um outro vídeo, ó. Esse canal aqui original, os dois transistores aí originais, verde e preto, nada mexido aqui na placa. Já esse equipamento aqui foi feito em manutenção, e aí já está com o transistor de lado, aqui de lado, o cara furou a placa para passar os fios no conector. Porque a gente sabe que isso aqui fica de lado, não tem a mesma posição, então tem que puxar as pernas aqui desse transistor e ligar onde vinham os transistores. Os transistores antigos. Mas, ó, a placa não está ruim, não. A gente encontra esse tipo de placa aqui com buraco, com furo, né? Tem um transistor pendurado aqui. E aqui, ó, veja no Jumação que eu falei lá, a imagem horrível dessa placa que está lá naquele 366. Continuando a parte interna, é isso aí. Canal original, canal substituído há bom tempo atrás, com os fiozinhos passando. Fonte aqui parece ser original. Não tem segredo, trafo original, né? Coisa importante. Placa aqui que é o que está com problema, né? Provavelmente seja o BA658 e aí... Eu não medir aqui. Teria que verificar, tá? Não tenho certeza, mas a gente já vai no pior das hipóteses que é o BA aqui. Então é isso aí. Tá aí o módulo 246 aberto. Ah, César, mas o que você faria nele se você fosse fazer, né? Se você investir, digamos, se fosse o teu equipamento de uso, né? Infelizmente, trocar o potenciômetro, se fosse o equipamento que fosse ficar aqui, não trocaria. Porque ele funciona normal, só o mínimo aqui que está, às vezes, dá uma vazadinha. Se você não tiver muito problema com isso, sem problema. O que eu faria? Claro, trocaria aqui o integrado para poder fazer a manutenção aqui. E o que mais? Ah, eu trocaria os parafusos lá, porque é fácil de fazer, da placa traseira. O que mais? Não pintaria nada aqui, deixaria tudo original, colocava os parafusos. Normal, o cabo também deixaria assim, não tem problema, né? O cabo de força original, só para quando o equipamento é nosso, supra sumo. Basicamente, o que você daria para fazer era arrumar o VU, né? Que é a parte que está mais feia. E daí, caso você conserte o VU e deixe o VU perfeito, pode partir depois, mais para frente, para trocar o potenciômetro. E já na hora do troca do potenciômetro, talvez, né? Não sei, estou só chutando, trocando o potenciômetro. Pode ser que seja até o potenciômetro que faça aquele barulhinho lá. Talvez não, né? Talvez não. Então, teria que daí sim pesquisar esse chuviscadinho que faz nos dois canais. Então, não é tão difícil de encontrar o problema, porque é nos dois canais que faz o chuviscadinho bem baixinho mesmo, e não é no pré, né? Então, acho que não tem nada a ver com o potenciômetro. Às vezes, se tem uma chave, não sei, tá? Teria que verificar para verificar e mandar a... Teria que verificar esse problema aí. Muita gente resolve esse problema, sabe como? Recape. Troca todos os capacitores, pronto. Às vezes, resolve o problema, né? Mas é isso aí. Estou colocando ali a venda. Qualquer coisa... Ah, só um detalhe, né? Estou colocando ali a venda. Enquanto ele estiver disponível à venda, o anúncio vai estar aqui disponível, né? Abrindo. Se caso já foi vendido, não vai abrir mais o anúncio, vai abrir um outro equipamento igual. Ou então, ele pode estar pausado. Por quê? Porque daí eu parei tudo e vou fazer o serviço nele. Ah, apareceu o integrado, comprei o potenciômetro, vou fazer ele funcionar, aí eu vou investir nele, e aí já não vou mais vender ele do jeito que ele está aqui. Beleza? Então, é isso aí. Vamos para o próximo. Então, o próximo aqui que eu vou colocar à venda com detalhes é um pré-amplificador da marca Gradiente também, esse aqui da linha Exotec, o P2. Considerado, né? Por muitos aí, o melhor pré-amplificador feito no Brasil, mas essa história vai ficar para um outro vídeo aí, que a gente vai comparar ele com outros equipamentos. Bom, o P2 tem detalhes tanto de conservação como de funcionamento, e é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui, tá? Lembrando, o link para o anúncio vai estar na descrição, lá você vai ver o valor, o valor do frete, ok? Mas sempre lembrando que são equipamentos que você vai ter que fazer alguma coisa, tá? Eu não consigo, como eu disse já... Como eu já falei aqui no canal, eu estou passando esses equipamentos porque eu estou sem tempo de dar um gás neles, né? E óbvio, tem uns que são simples de manutenção e outros que já são mais complicados. No caso desse equipamento aqui, a manutenção não é tão complicada, mas a parte estética dele tem muita coisa para ser feita. Vamos ver? Então, de funcionamento, beleza. Potenciômetro ok, ó. Um lado. O outro lado. Agudos. Graves, né? Vou baixar aqui. A gente vai desligar ele. Ele não está com um retardo, que a gente chama aqui do relê, tão grande, ó. Já arma bem rapidinho, né? Não tem aquele retardo que fica esperando um tempão. Tem uns press desse aqui que demora dois minutos para armar, né? Esse está bem rápido. Vamos lá. Ó, não faz barulho. Controlando perfeitamente. Um lado, outro lado. Correto? Volume, como eu já disse. Mono estéreo. Filtro subsônico. Filtro de agudo. De graves. Elimina aqui, né? Deixa em flat. Ou aciona. Volume. Loadness. Mute. Tá? Aqui a gente seleciona o tocadiscos. Já liguei um tocadiscos aqui para a gente testar o Fono 2. Ó. Um lado. O outro lado. Opa! Aqui dá direitos autorais. Não dá para deixar por muito tempo. Então a gente já viu o auxiliar funcionando. Os dois lados. Tá? E o Fono funcionando. Eu vou virar ele aqui e a gente vai olhar a traseira dele, os detalhes de conservação dele. Porque se eu não me engano, quando eu testei esse Kento pela última vez, ele tinha problema nos tapes. Vamos ver se ele está com problema ainda nos tapes. Mas aqui basicamente as funções aqui perfeitas. Bom, aproveitar antes de virar, vamos olhar aqui o painel, né? Painel todos os botões originais. Aqui o botão original. Claro, não é 100%, tá? Tem desgaste. Não é um elemento assim, nossa, zero. Bem cuidado. É um elemento que rodou bastante por aí. Então tem aqui desgaste, tem desgaste. O painel aqui tem desgaste, ó. Na serigrafia, aqui. E na minha opinião, aqui o botão perfeito, normal, tudo original. Mas tem alguns detalhes. Primeiro, esse botão aqui, ele tem uma leve marca aqui. Não sei se alguém esfregou aqui um ferro de solda ou alguma coisa assim. Infelizmente, está assim esse botão, ok? Eu acho que a parte mais grave aqui do aspecto dele é esse botão. Por quê? Pintura vai ter que fazer, né? Fazer uma restauração. E outra coisa que também é grave, na minha opinião, é que faltam as laterais. A gente tem todos os encaixes aqui, os ferros para a lateral, mas as laterais provavelmente o dono quebrou, alguma coisa assim. E acabou tirando e perdendo as laterais de plástico aí, tá? Então esses são os detalhes aqui da parte frontal. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu volto. Bom, tampa repintada. Está pintada de preto. Está, na verdade, mal pintada, né? Teria que fazer uma pintura nova aí. Vamos ver aqui atrás. Deixa eu virar ele, ó. Lateral. Tem que fazer uma pintura. Como eu disse, está pintada de preto, na cor errada. Olha, tem aqui o ferrinho para você colocar uma lateral, se você encontrar aí, na hora de fazer uma restauração. Parte do fundo aqui. Ah, um problema, tá? Deixa eu só voltar aqui, porque provavelmente ele já tem desligado. Um dos problemas, o que está puxando ele aqui? Algum cabo a recear. Bom, tem aqui os conectores de aterramento dos toca-discos. Ó, meu TR-5.000 está com esse problema aí, ó. Ele funciona sem aterramento. Se eu pôr aterramento, ele faz barulho. Está estranho esse TR-5.000. Mas tem oxidação dos parafusos, os bornes aqui vai ter que fazer uma limpeza, os conectores aqui. Depois eu vou limpar na hora de tirar fotos, né? O anúncio dele vai estar aqui na descrição. Vai ver valor, preço lá de frete. Mas antes de tirar as fotos, eu vou fazer uma limpeza aqui, mas não vai mudar muita coisa aqui. Veja lá nas fotos. Bom, o que mais? Porta fusível. Ah, e o cabo. O cabo de força é original, só que o cabo de força está com um mau contato grave lá na ponta. Então, às vezes, se liga, ele não funciona. Quando você estiver mexendo no cabo, ele liga. Então, eu vou substituir, tá? Vou tirar esse cabo aqui e vou colocar outro cabo para pelo menos ele ligar, né? Pelo menos chegar aí ligando. Os conectores aqui, tudo certinho, funciona. Está com o meu tocadinho ligado aqui. A saída pré funciona. Aqui a gente já viu a auxiliar. O fono 2, a gente pode testar o fono 1 agora. Vamos ver. Deixa eu baixar o volume aqui. Puxar aqui, que é o cabo mais curto que tem aqui. Deixa eu dar uma... Fono 2. Vamos ver. Opa! Agora já entrou aqui. Vamos ver se eu acho o áudio. Não. Olha o que aconteceu. Olha. Tá? São coisas, né? O cabo aí tem que fazer uma limpeza aqui, olha. Deixa eu dar o balanço. Olha. Tá dando o balanço, né? Mas você viu que no início aí ele deu um mau contato. Tem que fazer uma lubrificação. Uma lubrificação não, né? Uma limpeza nos contatos aqui. Então o fono 1 funcionou, o fono 2 funcionou. Deixa eu ver se o tuner aqui vai funcionar. Vou... Tô meio que na... Ó. Vou aumentar o volume. E vou virar aqui. Opa! Funcionou. Funcionou os dois lados perfeitos. Vamos lá. Agora eu vou tirar do tuner. Vou colocar... Bom, no date aqui, né? No auxiliar. Ele já funcionou. Vamos colocar no play. Eu acho que tinha problema nos plays aqui, tá? Vamos ver. Vou aumentar o volume. Só deixa eu voltar lá para as músicas do YouTube. Para não dar nenhum problema aqui. Vamos ver se eu achei alguma música do YouTube aí. Bom, vamos lá. Vamos botar a chave. Opa! Um lado. Outro lado. Ó, o tape funcionou os dois lados aqui agora, né? Vou colocar aqui no outro tape, no tape 2. Um deles tinha problema. Pelo menos quando eu testei tinha. Vamos ver. Opa! E é aqui mesmo. Ó. Ele entra áudio. Os dois lados, mas fica com esse ronco aí, ó. E perceba, não é o cabo. Estou mexendo no cabo. É justamente isso aí mesmo que era o problema dele. Então, o tape 2 tem uma... Uma olfata de aterramento, num contato. Alguma coisa tem no tape 2. E aí, aguarde aí se você tem interesse em pegar um equipamento deles para restaurar. Ou se você tem interesse em pegar um equipamento deles para... Ah, eu quero que funcione um pré. Não precisa estar bonito e tal. Então, é uma opção aí, né? Pagar um pouco mais barato do que um equipamento zerado. Bom, então eu vou mostrar a parte de baixo aqui. E, claro, a parte de dentro para você ver como está a eletrônica dele. Bom, outra coisa que eu queria testar aqui era o subwoofer, tá? Então, eu vou baixar o volume aqui. Deixa eu só trocar a nossa conexão aqui de novo para o auxiliar para ficar mais fácil. Achar aqui, né? Eu estou mexendo aqui na chave seletora agora, tá? Não está aparecendo aí, mas eu estou mexendo. Deixa eu ver. Opa, cadê o volume? O volume. Vou baixar o áudio. Ué, onde é que está o áudio do auxiliar? Ah, parou a música. Aí, ó. Beleza? Aqui é o áudio do auxiliar. E agora a gente está no pré. Certo? Que é onde sai todas as frequências. E vou jogar na cera subwoofer. Para você ver que está funcionando a cera subwoofer dele, ó. Coloquei aqui, correto? Olha lá, ó. Perceba, é só a subgrave, né? Um dos erros aqui, eu não sei se eu comentei isso aí em algum vídeo. Um dos erros aqui é o subgrave ser... Eu, no caso, eu acho que o subgrave deveria ter o corte fixo e não ser alterado na tonalidade lá na frente. Porque daí você conseguiria ter um subgrave com um corte fixo. E lá na frente, nessa saída aqui, você conseguiria diminuir o grave e fazer como se aqui tocasse médio grave, médio agudo e agudo. E aqui subgrave. Mas quando você mexe na tonalidade do pré lá, ele altera também a do subwoofer. Então, eu acho que isso é um erro aqui do projeto. Na minha opinião, né? Talvez para uma configuração que eu fosse utilizar, poderia ser um erro. Então, o subwoofer está funcionando também. Vamos olhar agora a parte de baixo da eletrônica e a parte de cima da eletrônica dele. Bom, vamos olhar aqui a parte de cima da eletrônica. Potenciômetro original. E esse pré aqui, eu tinha guardado ele justamente para uma reposição de peça, se caso precisasse, né? Para a gente utilizar no meu, se o caso o meu tivesse problema. Uma das coisas que sempre acontece num pré desse é aqui, ó. Potenciômetro, às vezes, está com problema, está rachando alguma coisa, os caras vêm e jogam WD aqui. E esse potenciômetro aqui, para travar, é fácil. É essa versão de potenciômetro. Perceba, no P2 a gente tem uma placa aqui, ó. Onde a gente tem essa versão, que na minha opinião é o potenciômetro mais top, certo? Mas também você pode adaptar o potenciômetro normal, que vai no 1.2.6, no 2.4.6. E eu já fiz isso. Já tive que pegar um pré, tirar esse potenciômetro, porque ele... Alguém jogou o líquido errado aqui, daí ele ficou tudo duro, travando, feio pra caramba. Tive que colocar um potenciômetro da outra versão, porque esse potenciômetro aqui é difícil de encontrar. Talvez, né? Eu vi uma postagem outro dia, no álbum de caras, de alguém que estava importando do Japão esse potenciômetro. Então, ainda consegui achar esse potenciômetro aqui no Japão. Tá? Então, você veja, aqui é uma vantagem desse pré, que ele ainda está com o potenciômetro bom, né? Não com o substituto que se usava nas outras versões, que também... Por isso que é bem leve. É bem... É diferente. Se você pegar um P2 e colocar o volume, você vai ver que ele é... Ele é diferente do que o potenciômetro do 2.4.6, do 3.6.6, alguma coisa assim, tá? Bom, continuando, então, aqui todas as chaves, aquelas chaves famosas com cabo de aço. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que possa denegrir aqui o equipamento. Não, né? Potenciômetro de balanço aqui também original. Os potenciômetros... O de grave e agudo não tem segredo, né? Normal. Normal. Ele dá uma enroscadinha. Talvez seja porque tem algum problema no painel. É, só mexer no painel aqui e acho que ele para. Vou dar uma ajustada no painel depois. Bom, chave power, chave... Aqui o chave power é original, trafo original. Olha lá, trafo original, ó. P2, né? Aqui original. Aqui original. Agora, aqui é o seguinte, né? É... O relé aqui. Agora, aqui é o seguinte. Não sei o que acontece, tá? Todo P2 tem esse BO aqui. Não sei onde... Que setor aqui. Acho que eu não sei se é de fonte. Não. Fonte é aqui, né? Mas existe um BO aqui no P2 que ele costuma esquentar. 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 Ó, já tá quente aqui, ó. Ó, aqui tá quente, ó. Costuma esquentar esse setor aqui. Não sei que setor que é esse, cara. Teria que ver lá no esquema para saber que setor que é esse. Se você é de eletrônica aí, me diz. Qual é o setor aqui, né? Que isso aqui é todo o P2 que você pega e isso aqui esquenta pra burro. Mais até que a própria fonte, né? Ó, então aqui é chaves. Vem aqui, né? Chave seletora tá aqui. Chave seletora tá aqui. Eu acho que essa chave seletora é igual dos 246, 366. Só que tá invertida, né? A outra, o pino é assim, né? Pra poder mudar. Ah, e aqui, né? O sistema do fono. Então aqui você ainda contém a bobina aqui do sistema, tá? Funcionando como você viu. Aí você escutou o fono funcionando. Então aqui, como eu disse, ele esquenta. Todo P2 esquenta. E aí, né? Falando sobre esquentar o P2 aqui. Você veja. A pessoa que tinha o equipamento, tinha esse problema de esquentar e não sei porquê, ó. Tá? Então eu tô mostrando isso aqui, ó. Furou o equipamento. Pra que que fez esses furos? Tenho a menor ideia. Pra que, né? Fazer esse furo, né? Porque tava esquentando demais. Ou um técnico falou, tá esquentando demais. Aí furou pra entrar um ar aí. Estranho, né? Porque o P2 é todo isolado, né? Não tem nenhum tipo de grade, nada. Então o cara inventou de furar aí pra entrar um ar. Então é assim que tá o equipamento, tá? Agora eu vou dar um tempo aqui. Vou tirar a tampa, né? A tampa já tá com parafuso novo aí e tal. Pés novos e parafuso. Eu já tinha colocado pé novo e parafuso novo. Não é original. Vou abrir a tampa pra gente ver aqui como que tá a parte eletrônica interna dele. Só um pouquinho. E aqui, ó. Aquilo que eu falei pra você, ó. Já tá bem mexido aqui, ó. E é bem no fundo, no... Não. Não vou se ligar. Não, é aqui no pré mesmo, ó. Mas não sei porquê que esquenta esse setor. Aqui, ó. Olha só como tá... Tá vendo que o verde tá mais escuro aqui? Esquenta pra caramba esse setor aqui do P2. Todo P2 é assim. Pegar um equipamento zerado, você vai encontrar. Agora aqui já tá bem... Já tem trilha rompida, ó. Já foi feito... Já trilha que corre de um lado pro outro. Já tem bastante manutenção aqui. Então quando você compra o equipamento, né? Ah! Comprei o equipamento e tal. Fechado. Não olhei por dentro. Não sei como que tá por dentro. Cara, é uma surpresa. Aí, ó. Pelo menos eu tô te mostrando como é que ele tá, né? E aí... Eu indiquei um vídeo outro dia aí do... Do... De um canal, né? Acho que é... Jumossan 1, né? Eu deixei aí um vídeo. Vou deixar aqui de novo. Daí ele abre lá o 366. Na hora de fazer manutenção. O canal dele é mais pra fazer manutenção. E quando ele abre lá tem um... Parece que a placa foi comida por dentro, né? Então toma cuidado na hora de comprar equipamento sem olhar por dentro, tá? Porque na hora que você olha por dentro é que você vai ter a surpresa. Tipo assim, né? Né? Então tem que tomar cuidado. É... Que mais? Bom, então a gente viu aqui a parte de cima, a parte de baixo. Vou colocar ele no lugar aqui pra ajudar as considerações finais sobre o P2. Então tá aí o P2. Como eu disse, era uma... Uma reserva que eu tinha aqui pra... Se caso o meu, que tá bonito lá, desse algum problema. Como eu já comentei no potenciômetro. Então aí eu vou comentar sobre o valor, né? Eu ainda não sei qual o valor que eu pus nele. Eu ainda vou lá, dar uma olhada pra ver quanto que o pessoal tá vendendo os equipamentos. Então esse valor que você tá vendo no anúncio eu não sei. Vou ver depois isso daí, quando fizer o anúncio, tá? Tô fazendo o vídeo antes. Então se vier reclamar. Ah, tá muito caro e tal, não sei o que, cara. Às vezes não compensa. Não compensa vender, né? Porque exemplo, eu tô vendendo um equipamento aqui que tá todo funcional, tudo. E aí é o meu equipamento lá que tá, sei lá, dois anos que eu não ligo. Aí eu vou pegar ele aqui, vou pôr, vou ligar. Aí quando eu vou pôr o potenciômetro tá travado, tá duro. Putz, vou precisar de um potenciômetro desse. Cara, só o potenciômetro aqui é 250 reais. No mínimo pra importar esse potenciômetro. Esse potenciômetro, né? Não o paralelo como eu já comentei aí. Então tipo, porra, entendeu? Às vezes não vale a pena vender por muito barato não. Então o valor que ele tá lá é esse mesmo, tá? Tem interesse? Tá aí. Se não tiver interesse, procura um outro aí. Ah, César, mas eu não sei, não confio no vendedor. Não tem segurança em comprar de outra pessoa. Faz o seguinte, entra no setor de membros desse canal. Sim, aqui nesse canal tem um setor de membros. Entra lá no mais caro. Paga dois meses lá do mais caro. E eu te ajudo comprar um P2. Aí que a gente consiga olhar e fazer as perguntas corretas para o vendedor. Para poder saber se o equipamento tá bom ou não. E eu te ajudo você comprar lá. Beleza? Então é isso. Tem interesse nesse equipamento? Pelo menos esse equipamento aqui você tá vendo tudo. Interna, embaixo, em cima. Tô te explicando tudo aqui. E aí eu vou escutar ele mais um pouco. Ver se aparece algum defeito nele aqui. E aí eu acrescento no anúncio ou no vídeo. Então é isso aí. Hoje você viu aí dois equipamentos à venda. No estado, com detalhes, com coisas para serem feitas. Os anúncios estão aqui na descrição. Clica lá, vê as fotos, vê o frete para a sua região. Calcula bem o valor, vê se vale a pena investir e pegar o equipamento do jeito que eles estão aí. Eu expliquei tudo sobre eles. Comentei sobre detalhes que um outro tipo de vendedor talvez não comentaria. Então tudo que eu percebi nos equipamentos eu comentei. Tanto no vídeo do P2 como no vídeo do módulo 2, 4, 6, o amplificador. Então é isso aí. Os links estão aí. Tem interesse? Clica aí ou me chama e a gente conversa. É isso aí. Dois equipamentos à venda e vai continuar. Estou separando outros equipamentos aqui que eu vou colocar à venda porque realmente eu quero... Como eu já falei no início do vídeo, provavelmente eu quero gastar meu tempo nos meus equipamentos que estão parados. Aqui é um bom tempo. Precisando às vezes de algum detalhezinho. É melhor gastar tempo neles do que em outros equipamentos. Beleza? É isso aí. Valeu, obrigado. Ah, inscreva-se no canal. Ative o sininho. Porque você vai ser notificado sempre quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Não esquece de dar o like. Valeu. Tchau. 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 Tchau.